A Flávia Guinoato reside em Pato Branco. Ela foi a vencedora na categoria Pequenos Negócios. De origem humilde, a ex-professora deixou a sala de aula em 2017 para se dedicar a uma padaria. A panificação, a confeitaria é um ramo desafiador, é um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Então a gente passou por muita dificuldade, adaptação e empreender assim, é você ter um olhar diferente do que os outros não veem. É planejar, é organizar, é agir, é conhecer cada processo para ficar muito bem feito. O prêmio Mulher de Negócios, criado pelo SEBRAE, tem como grande objetivo valorizar as mulheres como a Flávia. É uma premiação que o SEBRAE busca reconhecer mulheres empreendedoras que se destacam pelo seu esforço, pelo seu desempenho como empreendedoras e vão servir como referência para outras empreendedoras que ainda estão na incerteza se esse é o caminho. Essas mulheres são mulheres guerreiras, mulheres fortes que passaram por vários desafios e hoje são empreendedoras de sucesso. Portanto, esse prêmio vem com esse objetivo do reconhecimento e de servir de estímulo a novas empreendedoras. No prêmio Mulher de Negócios deste ano, houve 200 empresárias inscritas, divididas em três categorias. Pequenos Negócios, Microempreendedora Individual e Produtora Rural. A Flávia conquistou o primeiro lugar na categoria Pequenos Negócios, enquanto o segundo lugar ficou com uma empreendedora de Chopinzinho e o terceiro com uma empreendedora de Santo Antônio do Sudoeste. Isso demonstra que a nossa região, aqui a região sul, está muito bem servida de empreendedoras guerreiras, empreendedoras batalhadoras e que fizeram por merecer. Com a conquista, a empreendedora planeja os próximos passos, que envolvem aumentar o maquinário, investir em equipamentos modernos e tornar as padarias mais eficientes. A gente trabalha muita parte de sustentabilidade também, A gente está buscando, já abriu uma microempresa também para atender as nossas próprias lojas e o objetivo é expandir não só internamente para as nossas empresas, mas também para o mercado regional e, se Deus permitir, a gente se destacar mais a um nível maior. Apesar de ter conquistado o primeiro lugar na categoria disputada, a jornada de Flávia ainda não acabou. Ela enfrentará mais duas competições, uma regional e outra nacional. Agora estou participando da etapa sul, que é os primeiros colocados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande, que vai sair até o final do mês. E se eu estiver entre elas, em novembro a gente vai para Brasília, está representando, além do Paraná, a região sul a nível nacional. E espero trazer esse prêmio para Pato Branco e Itapejara, da onde eu vim, né? Essas duas cidades que moram no meu coração e são inspiração na minha vida.